Quem diria que tava amarrada, descendo soltinha? Quem diria, desapaixonada, desapegadinha? Dá tchauzinho pra ela, que ela é sua, do verbo já era Dá tchauzinho pra ela, que desce e rebola porque ela sou dela Dá tchauzinho pra ela, que ela é sua, do verbo já era Dá tchauzinho pra ela, que desce e rebola porque ela sou dela Vai Kevin, dá tchauzinho Vai Luquinha, dá tchauzinho, dá tchauzinho pra ela Cadê os parça? Então galera, no vídeo de hoje eu vou falar jeitos de entrevista de emprego O jeito certo e o jeito errado E como você está vendo no título, estou trabalhando? O que eu falar nesse vídeo vai depender do lugar que você for fazer entrevista Tipo, talvez você vai precisar levar um currículo Eu já não precisei porque eu fui pelo formar Então pelo formar eu não preciso de currículo Mas tem empresas que precisam de um currículo E não vai exagerar no currículo, né Vai falar que você quer ser cantor, quer ser não sei o que Então, não vai exagerar Fala o básico, o que você quer fazer no futuro Que aí quem estiver vendo seu currículo vai entender o que você quer na empresa, né E talvez não vai entregar o currículo pra o atendente do caixa Sempre vai no gestor, pro dono da empresa Porque, tipo assim, se você quer ir trabalhar lá no caixa Da empresa, assim, na recepção E você vai entregar pra pessoa que está na recepção A pessoa vai pegar seu currículo e vai rasgar Porque ela não vai querer perder o emprego dela Então sempre interagir pro gestor ou pro dono da empresa E quando for na entrevista Tenta aí o mais formal possível Camiseta normal, calça escura Tênis não colorido, tipo aqueles mizuno Chamativo que estragam essa entrevista, então Básico E não fale gírias, meu parça Tudo que você fizer A pessoa que te entrevistar Vai escrever tudo, vai anotar tudo o que você estiver fazendo E como você está O que você falar ela não está Como você está vestido ela vai anotar também Então, tome cuidado Tipo assim E aí, meu parça Mas que roupa é essa? Vim muito arrumado? Você tem currículo aí? Tô Luiz Henrique Mas pode me chamar de Cardoso O link aqui É meu canal no YouTube Você não O link É meu canal no YouTube Onde se posta vídeos Eu sei o que é YouTube Eu quero saber o que você está fazendo aqui Eu vim pra entrevista Se inscreve aí, hein Preguiçoso, hein No século XXI Não deixa nem o like Veja meu vídeo Eu tirando foto com o Whindersson Hum E quando você pode começar? Pode ser semana que vem? Tô mal cansadão, hein Olá, bom dia Bom dia, Luiz Vi que você deixou seu currículo aqui na empresa E decidimos ligar pra você Pra você voltar na entrevista Ah, fiquei bem animado Quando vocês me chamaram Pra eu voltar aqui na empresa E como você se vê daqui 5 anos? Ah, eu me vejo numa faculdade E comandando uma empresa Me fale Um defeito E uma qualidade Qualidade É sempre procurar o que tem que fazer Acabou o trabalho Já vou atrás de outro Pra não ficar sem fazer nada E defeito É ser ansioso Mas já tô melhorando Ah, sim Então até o final da tarde Ligaremos pra você Dando a resposta Se você passar na entrevista Aí você já começa a segunda-feira, tá? Tá bom então Obrigado por me chamar de volta Aqui na empresa E já vieram me perguntar O que eu vou fazer com o meu primeiro salário? Ah, não sei Ah, não sei Talvez eu use em estudos Na escola Na faculdade Não sei Ou em algum novo projeto Que eu tô montando aí Que é segredo Mas Mais pra dezembro E em janeiro Já tô soltando aí pra vocês Então Vai ser top, hein? Novo projeto No canal Esquece Ah, então acho que só isso Mas eu falei Mais entrevista ali O jeito certo de você O jeito errado Não siga o jeito errado Vai pro jeito certo Senão você vai se ferrar sozinho Esquece Então, ó Acho que vocês gostaram, né? Se vocês gostou Deixa seu like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Que quando eu postar vídeo novo Chega a notificação aí Então ativa o sininho, né? Fio Ajuda a nós Minhas redes sociais Estão aqui Me siga no Instagram Que eu faço os stories E tem que postar foto, né? Vou postar foto agora Já, daqui a pouco Siga lá no Instagram Facebook Se quiser Me adiciona lá Twitter Pode me seguir também Se quiser Então Até o próximo vídeo Tchau Fui